Já quis viver as minhas vontades Sem consultar a Deus Na verdade eu só me frustrei e me iludi Por caminhos que me fizeram cair Já tive sonhos, já fiz mil planos Que me levaram a tanto engano Mas um dia o coração aprendi Que planejar é vão sem Deus na frente E o que ficou foi um aprendizado Melhor que ter um sonho realizado É sonhar os sonhos que Deus já sonhou Planejar mais na vontade do Senhor E se for para sonhar Se for pra conquistar Vai ser com Deus na frente De sempre em primeiro lugar Só quero que Ele quer Estar onde Ele estiver Com Deus na frente eu Vou caminhar E a minha vida é entregada E o que ficou foi um aprendizado Melhor que ter um sonho realizado Melhor que ter um sonho realizado É sonhar os sonhos que Deus já sonhou Planejar mais na vontade do Senhor E se for pra conquistar E se for pra conquistar Se for pra conquistar Vai ser com Deus na frente Sempre em primeiro lugar Só quero que ter um sonho realizado Só quero que Ele quer Estar onde Ele estiver Com Deus na frente eu Vou caminhar E a minha vida é entregada Quero Te adorar Senhor, como eu viver Que minha vida seja Pra Te engrandecer Quero Te adorar Senhor, como eu viver Que minha vida seja Pra Te engrandecer E se for pra sonhar Se for pra conquistar Vai ser com Deus na frente Sempre em primeiro lugar Só quero que Ele quer Estar onde Ele estiver Com Deus na frente eu Não vou caminhar E a minha vida entregar Quero Te adorar Senhor, como eu viver Que minha vida seja Seja pra Te engrandecer Seja pra Te engrandecer Que minha vida é uma vida 9 de Jewish Não vou caminhar Seja pra te engrandecer Monte pedag municipal